... e apagão. Neste caso, o problema não é o desligamento abrupto do eletrônico, mas a volta da energia. A tensão tem que ser balanceada pelas concessionárias antes de chegar às residências, já que os equipamentos estão preparados para suportar até 20%. Acima, queimam. Independente do motivo do blackout, o consumidor tem direito de pedir o ressarcimento em dinheiro quando tem um equipamento quebrado. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica estipula que a reclamação pode ser feita em até 90 dias. Se você teve a queima de um aparelho onde são manipulados alimentos, como uma geladeira ou um forno de micro-ondas, por exemplo, a concessionária tem até 24 horas para agendar uma visita na sua residência para inspeção deste aparelho. Caso seja um outro equipamento, um computador, uma televisão, esse prazo é maior, de até 10 dias. Depois da queixa, o aparelho quebrado deve permanecer guardado para análise dos técnicos da companhia de energia. Agora, vale lembrar que em situações de emergência, a concessionária deve ser informada. E caso haja autorização, o próprio dono pode mandar consertar e pedir o reembolso. Mas isso só em casos específicos. Se você é uma profissional liberal, tem um computador que está queimado, não pode ficar um mês e meio aguardando o conserto e com isso ficar sem trabalhar durante um mês e meio. Se eu ganha pão, você é uma empresária, você tem um freezer de sorvetes ou de carnes, você não pode esperar tanto tempo assim sem o seu equipamento. Então, no ato da reclamação ao Ligue Luz, ao 0800 010 1010, informe a sua situação. Caso a concessionária não resolva, o consumidor deve procurar o PROCON. Mas o melhor mesmo é se precaver para não ter problemas. A melhor maneira de precaver é você desligar o aparelho da tomada e desconectar da antena. Caso contrário, você vai ter surpresa desagradável e prejuízo financeiro. A seguir, motoristas e cobradores de ônibus de Valinhos paralisam as atividades durante a tarde.